A galera não vai balançar, nesse mês não tem boi bumbar Mas não chore meu vaqueiro, que o tempo passa ligeiro Canta pra gente meu amo, canta pro meu boi de pano Que a estrela vai brilhar, o coração volta a pulsar E a toada deste ano, será pura em oração Pedindo com fé sem engano, que restaure a tradição E neste mesmo compasso, afaste da gente essa dor Traga de novo o abraço, minha santa traga o amor Nossa Senhora, que protege Parintins, enche a arena outra vez Como a gente sempre fez Nossa Senhora, boi tá vivo, não morreu Sei que gostas desse boi, mas ninguém gosta mais do que eu E a toada deste ano, será pura em oração Pedindo com fé sem engano, que restaure a tradição E neste mesmo compasso, afaste da gente essa dor Traga de novo o abraço, minha santa traga o amor Nossa Senhora, que protege Parintins, enche a arena outra vez Como a gente sempre fez Nossa Senhora, boi tá vivo, não morreu Sei que gostas desse boi, mas ninguém gosta mais do que eu Nossa Senhora, que protege Parintins, enche a arena outra vez Como a gente sempre fez Nossa Senhora, boi tá vivo, não morreu Sei que gostas desse boi, mas ninguém gosta mais do que eu Ninguém gosta mais desse boi do que eu Ó vento norte que seduz minha razão Vai tremer, quando a batucada encarnada chegar Minha santa paz e amor Vai um canoeiro